Se você quer alcançar sucesso, riqueza, prosperidade, abundância, liberdade, enfim, se você quer ser rico, você precisa agora, já, imediatamente, começar a cuidar e policiar as palavras que você emana, não só da boca pra fora, mas também dentro da sua mente. As palavras têm um poder enorme de te levar pra cima como um foguete ou te jogar para o fundo do poço. Muitas pessoas de mentalidade pobre acabam atraindo mais e mais dificuldade pra sua vida, sem se darem conta de que isso acontece por conta dos seus padrões de frases que elas utilizam. Eu sou Cintia Brunelli e hoje eu quero te explicar alguns desses padrões pra que você mude ainda hoje e reverta sua trajetória para um caminho de prosperidade, porque eu sei que você tem capacidade pra isso, afinal, você escolheu estar aqui nesse vídeo, o que por si só já mostra que você é alguém diferente da grande massa e que tenha a mente aberta pra construir uma jornada rumo ao sucesso. E esse vídeo aqui faz parte de uma série que eu estou fazendo com as lições mais importantes do livro Segredos da Mente Milionária. Te convido então a se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos que estão incríveis e extremamente ricos em informações valiosas para quem quer enriquecer. Antes de dizer quais são as frases que as pessoas pobres usam e que as mantêm na pobreza, eu preciso te explicar uma coisa sobre os ricos. O fato é que as pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar, elas jogam no ataque. Já as pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder, elas jogam na defensiva. Responda, se você fosse disputar uma partida de um esporte qualquer usando uma tática unicamente defensiva, quais seriam as suas chances de vencer? Muita gente concordaria que pouca ou nenhuma chance. No entanto, é assim que a maioria das pessoas joga o jogo do dinheiro. A sua principal preocupação é a sobrevivência e a segurança e não a conquista de riqueza e abundância. Então, qual é a sua meta? O seu objetivo? A sua real intenção? A meta das pessoas verdadeiramente ricas é ter grande fortuna e abundância. Não apenas algum dinheiro, mas muito dinheiro. E qual é o objetivo das pessoas de mentalidade pobre? É ter dinheiro suficiente para pagar as contas. Segundo a lei da atração, se o que você pretende é ter apenas o bastante para cobrir as despesas, é exatamente isso o que você pode conseguir. Nenhum centavo a mais. As pessoas que têm uma visão de classe média dão pelo menos um passo além. Pena que seja um passo muito pequeno. O seu grande objetivo na vida é igual a palavra que elas mais gostam nesse mundo, que é conforto. Tudo que a classe média quer é um pouco mais de conforto. Eu odeio ter que dar essa notícia, mas existe uma enorme diferença entre ter algum conforto e ser rico. Se o seu objetivo é ter conforto, é provável que você nunca fique rico. Mas caso a sua meta seja enriquecer, aí é provável que você alcance uma situação ricamente confortável. É como diz a frase, se você atirar nas estrelas, atingirá pelo menos a lua. As pessoas de mentalidade pobre não atiram nem no teto da sua própria casa e depois ficam se perguntando por que não acertaram em nada. Você acaba de descobrir o porquê. Nós só conseguimos aquilo que verdadeiramente queremos. Se você quer ficar rico, a sua meta tem que ser essa. E não a de ter apenas o suficiente para pagar as contas ou ter conforto. A sua meta precisa ser a de ficar milionário. As pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. As pessoas de mentalidade pobre apenas gostariam de ser ricas, mas não querem realmente isso. Se você perguntar às pessoas se elas querem ser ricas, a maioria delas vai dizer, é claro que sim. A verdade, porém, é que quase todas elas não desejam enriquecer. Porque tem no seu subconsciente muitos arquivos negativos sobre riqueza que dizem que existe algo errado em ser rico. No livro Segredos da Mente Milionária, o autor disse que as pessoas percebem de forma consciente ou inconsciente algumas desvantagens em ser rico. Eu vou mencionar as desvantagens e veja se alguma dessas respostas tem a ver com o que você pensa, tá? Lá vai. E se eu me der bem e depois perder tudo? Aí vão achar que eu sou um fracassado? Eu nunca vou saber se as pessoas gostam de mim por mim mesmo ou se é pelo dinheiro. Eu vou cair na faixa mais alta do imposto de renda e vou ter que dar metade do meu dinheiro ao governo. Ser rico dá muito trabalho e é muito estressante. O esforço pode acabar com a minha saúde. Os meus amigos e a minha família vão me criticar ou vão ficar pedindo ajudinhas. Eu poderia ser roubado. Meus filhos poderiam ser sequestrados. É uma responsabilidade muito grande ter que administrar tanto dinheiro. Não entendo nada sobre investimentos. Vou ter que contratar contadores e advogados. Ai, que coisa chata. E por aí vai. Cada um de nós tem arquivos de riqueza dentro do armário chamado mente. Esses arquivos contêm as nossas crenças pessoais. Uma das quais é a de que ser rico é maravilhoso. No entanto, no caso de muita gente, essas pastas também têm informações que dizem que ser rico talvez não seja tão bom assim. São ideias contraditórias a respeito da riqueza. Uma parte dos seus arquivos mentais de riqueza afirma que ter mais dinheiro tornaria a vida muito mais divertida. Mas outra parte desses arquivos grita que para fazer isso você teria que se matar de trabalhar. Uma parte dos seus arquivos de riqueza da sua mente diz que você vai poder viajar pelo mundo inteiro se tiver mais dinheiro. E a outra destaca que todo mundo vai pedir uma ajudinha. Essas contradições podem parecer inocentes, mas na realidade são alguns dos principais motivos pelos quais a maioria das pessoas nunca a enriquece. Podemos considerar a questão da seguinte maneira. Imagine que o universo, ou a força superior, ou Deus como você preferir chamar, está ligado a um grande departamento de pedidos via correio. Ele está o tempo todo enviando acontecimentos, pessoas e coisas para você. Ou seja, você pede e recebe aquilo que você deseja. Você encaminha mensagens cheias de energia que são baseadas nas suas crenças dominantes. Por força da lei da atração, o universo faz o que está a seu alcance para dizer sim e atende aos seus desejos. Mas se você envia mensagens contraditórias, o universo não compreende o que você quer. Em determinado momento, o universo ouve o que você deseja enriquecer e aí ele começa a enviar oportunidades para que você alcance seu objetivo. Depois, porém, ele escuta você dizer que os ricos são gananciosos. E aí o universo começa a te ajudar a não ganhar muito dinheiro. Em seguida, você pensa, ser rico tornaria a minha vida muito mais interessante. E aí o universo, meio confuso, recomeça a mandar chances de ganhar mais dinheiro. No dia seguinte, você está de mau humor e pensa, o dinheiro não é tão importante assim. Daí o universo fica irritado e grita, decida-se, eu posso dar o que você quiser, mas me diga o que é. O principal motivo que impede a maioria das pessoas de conseguir o que querem é não saber o que quer. Se você já se decidiu e já sabe o que quer, escreve para mim nos comentários. Eu decido ser rico. A verdade é que os ricos não têm nenhuma dúvida de que querem fazer fortuna. São inabaláveis no seu desejo. Estão totalmente comprometidos com a criação da riqueza. Eles vão fazer tudo que for possível dentro da legalidade e da ética para concretizar a sua meta. Eles não enviam mensagens contraditórias ao universo. As pessoas de mentalidade pobre, sim. Por falar nisso, se agora há pouco você pensou, os ricos não estão nem aí para a legalidade e a ética. Você não pode perder os próximos vídeos dessa série, porque mais pra frente, em outro capítulo, eu vou mostrar como esse modo de pensar é nocivo e prejudicial a você. Então se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, para não perder os próximos vídeos, porque ainda tem muita coisa vindo pela frente sobre os segredos da mente milionária. Se você sente que está pronto para ter uma vida expandida e ampliada do jeito mais maravilhoso que você sonhou, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você clicar e conhecer o meu treinamento chamado Mestres do Universo. São vídeos em que você vai adquirir o acesso às lições mais importantes sobre a reprogramação mental e a lei da atração, indo direto ao ponto, sem enrolação, para transformar a sua realidade. Tudo que você precisa fazer é assistir às lições e colocá-las em prática. Eu vou te entregar as estratégias poderosas, que são praticadas apenas pelas pessoas mais bem-sucedidas, para você começar a mudar a sua personalidade e mudar os seus resultados atuais. E agora tudo está disponível para você de forma objetiva, simples e descomplicada. O link para ter mais informações está na descrição do vídeo. E se você quer entender mais sobre os segredos da mente milionária, eu vou deixar aqui uma playlist de vídeos para você assistir toda a sequência e fazer grandes transformações na sua vida. Essa playlist é capaz de transformar sua vida. Até!